Começa oficialmente a Copa da Itália em 1990. Estádio San Siro, em Milão. Por que eu gosto muito da Copa de 1990? Tudo bem, o Brasil foi eliminado, o gol do Canidia da Argentina, o Brasil eliminado pela Argentina. Isso já é estranho um professor ou um brasileiro falar que gosta daquela Copa, mas vou falar como historiador. Aquela Copa é singular por dois motivos. Primeiro, porque a final da Copa, a Alemanha e a Argentina reproduziam a final da Copa anterior. Em 1986, a final da Copa do Mundo também foi a Alemanha e a Argentina, e a Argentina seria vitoriosa muito por causa do Diego Armando Maradona, que destruiu aquela Copa do Mundo. Em 1990, você tinha esses dois times novamente na final, e o que mais chama a atenção, e aí o lado do historiador fala mais alto, é que, apesar da Alemanha já ter sido campeã em 54, já ter sido campeã em 74, aquela era a primeira vez, talvez, que a Alemanha como um todo torcia junto. Por quê? Em 1989, no ano anterior, havia sido derrubado o Muro de Berlim, o muro que dividia Berlim em Berlim Ocidental e Berlim Oriental, e que era o grande símbolo da divisão das duas Alemanhas, que havia sido consagrada depois da Segunda Guerra Mundial. A própria Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, tinha o seu time de futebol, mas naquela Copa ela não participou. Então, quem venceu, na verdade, as Copas de 54 e 74 não foi a Alemanha, mas foi a Alemanha Ocidental, a República Federal Alemã. Como o Muro de Berlim havia sido derrubado em 89, em 90, o processo de unificação já estava acontecendo, ele seria consolidado no final daquele ano. Então, foi o primeiro ano, dentro do contexto da Copa do Mundo, em que os alemães, sejam eles orientais ou ocidentais, porque agora era só uma Alemanha, pela primeira vez, os alemães torceram juntos e foram vitoriosos. Então, eu me lembro que os alemães que venceram com um gol de pênalti, super polêmico, fazia muito gol de cabeça, mas tinham grandes nomes. Primeiro o técnico era o Beckenbauer, que é uma espécie de Pelé da Alemanha, um grande ídolo do futebol alemão, e tinha o Klisman, o Müller, o Woller, o Matthaus. Esses caras todos compunham uma seleção de bastante peso, bem interessante, e eles foram campeões com um gol de pênalti. Mas me chama muito a atenção o fato de que, quando eles conseguem a vitória, quando eles vão comemorar o campeonato, aquele choro era diferente, era como se eles estivessem comemorando uma vitória esportiva, que consolidava também uma vitória política, com a reunificação que seria consagrada em 1990. E vários dos jogadores disseram que, pela primeira vez, era a Alemanha Unida que ganhava uma Copa. Então, aquele momento conturbado dos anos 90 e o simbolismo dessa Copa fazem com que essa Copa seja uma Copa interessante para ser revista em seu contexto político. É isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo programa.